Fala, rapaziada, boa noite, bom dia, boa tarde. Estou aqui com uma informação, uma notícia, depois que foi desmentida. Vou colocar aqui na tela, o jornalista, acho que é jornalista, o Tiago Fernandes publicou essa informação aí no Twitter. Gustavo Scarpa avisa a diretoria que quer deixar o Palmeiras ao fim do contrato. Meia-campista tem vínculo com o clube até o fim de 2022. Botafogo e Flamengo monitoram a situação do jogador na academia de futebol. Aí vimos essa notícia, passado algum tempinho, o próprio Scarpa foi em seu Instagram e postou essa foto, rapaziada. Muita gente já ficou debatendo, ah, o Scarpa quer ir embora, não sei o quê. E o próprio Scarpa foi e postou essa foto no Instagram aqui, Gustavo Scarpa 10. Quando leio algumas notícias sobre o Scarpinha, o que seria o Scarpinha? Ele mesmo, botando a mão na cabeça, o que dá a entender para todos nós que não passa de uma mentira, uma fake news. O Scarpa que, na minha opinião, não tem feito grandes jogos, não está contra o Flamengo, não jogou bem. Mas é um jogador que muitas vezes foi importante para o Palmeiras. Então ele praticamente desmentiu essa informação. Deixa aí o seu comentário falando sobre isso. O Scarpa ainda pode progredir, pode melhorar o seu futebol? Ou você acha que o Scarpa no Palmeiras já acabou o tempo dele? Beleza? Então é isso aí, deixa o seu like, ativa o sino, se inscreva no canal para sempre receber notificações. Um grande abraço para todo mundo, valeu!